A gente tem que parar para pensar a formação daquele solo. Então, o que vai ditar se tem ou não uma possibilidade de exposição significativa com a sílica cristalina é a formação do solo. Vamos pegar um exemplo básico da nossa região quadrilátero ferrífero, na região de Belo Horizonte. Se a gente for olhar o teor de sílica que a gente tem, é bem elevado frente a outros tipos de formações geológicas. Então, é comum ter, vamos supor, fazendas onde principalmente tem minas de óxido de ferro e de ferro. A tendência é que tenha um pouquinho mais de exposição de sílica cristalina. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, a gente vai começar agora uma série que a gente vai fazer aqui de estudos de casos. Então, situações bem específicas para a gente poder aprofundar mais em algumas situações. E hoje, para a gente começar, fazer uma coisa bem comum. Eu estava tendo muitas perguntas esses dias sobre esse assunto e é bem relevante. que é falar sobre os riscos de uma fazenda, não água indústria, água pecuária. Vamos ver o que tem a situação, o que fazer, como fazer, se deve fazer. Mas a gente vai abordar só os químicos ou a gente vai falar dos físicos e biológicos também? Acho que a gente... Vamos mexer só onde a gente sabe? Se quiser falar físico e biológico aí, vai lá. Eu te deixei um pitaco ou outro ali, mas a gente vai ter que confiar em você para falar mais. Ah, não. Prefiro a gente ficar só nos riscos químicos ali e vamos lá. Nossa, esse tema aí não vai ser fácil não, mas vamos lá. Vou tentar lembrar das minhas origens na roça para ver quais riscos químicos tem lá e tal. Alguns clientes falam que você tem fazendas aí, campos, então acho que está tranquilo você poder discutir na sua realidade. Aham, então vamos lá. Então, para começar, vamos falar do que é o mais forte aqui, que parece bastante, que é as avaliações de sílica, né? Numa fazenda, como tem muita terra, tem muito caminhão levantando poeira, como que é essa avaliação de sílica? Que ela sempre é um risco a ser levada em conta? Como é que a gente entende isso? Porque a composição de cada terra é diferente também, mas as mais regiões do Brasil aqui. Total, né, Rodrigo? A gente tem que parar para pensar a formação daquele solo, né? Então, o que vai ditar se tem ou não uma possibilidade de exposição significativa, que é a sílica cristalina, né? É a formação do solo. Vamos pegar um exemplo básico aqui, né? Da nossa região aqui, região quadrilátero ferrífero aqui, na região de Belo Horizonte. Se a gente for olhar o teor de sílica, né? Que a gente tem, é bem elevado frente a outros tipos de formações geológicas, né? Então, é comum ter, vamos supor, fazendas, onde principalmente tem minas, né? De óxido de ferro, de ferro, a tendência é que tem um pouquinho mais de exposição de sílica cristalina. Então, assim, pode haver sim exposições da sílica cristalina, mas a gente tem que levar em consideração é o quê? Qual que é a relevância dessa exposição frente ao limite, né? Se a gente for pensar em termos de NR15, muito provavelmente não vai dar uma exposição significativa, não. Sendo bem sincero com vocês, eu não esperaria, porque o limite lá é muito desatualizado, muito velho, né? Agora, se a gente for pensar em ACGH, que a gente vai estar falando de um limite de 0,025 miligramas por metro cúbico. Bom, já tive relatos de alguns clientes, eu acho que vocês já tiveram também, que fizeram, principalmente, fizeram avaliações e atividades e a gente tinha o manejo do solo, né? Então, aragem, plantio, colheitas e etc., assim... E alguns me reportaram que encontraram exposições consideráveis, significativas e chegando a alguns casos a dar acima do nível de ação, considerando o limite da ACGH, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente viu que aconteceu, que alguns clientes me reportaram que aconteceram. Então, a gente tem que ficar ciente disso daí, que realmente, onde a gente tem manejo de solo, etc., pode ter alguma exposição que pode ser significativa. Tem alguns casos que é até bem comum de aparecer aqui, que é quando já tem o manejo da colheita, né? Do grão. Então, quando o grão já sai direto do plantio para alguma situação, ele vem também muito sujo. E era a quantidade de poeira das mais diversas. É um caso que a gente já fez algumas avaliações e deu resultado de poeira bem alto e com presença de sílica. Então, é assim, se não tiver nenhum tratamento do grão, que é muito comum, é um risco que tem que ficar ligado. Não, total. E se a gente for olhar, né? Eu acho que já teve algum podcast que a gente falou de poeira de grãos? Ou a gente debateu só internamente? Agora eu estou na dúvida. A gente fez algum que era de casos diferentes de exposição? O que caiu esse? Dá um comentário. Pode ser. Eu lembro que eu fiz uma live sobre o assunto que eu falei. Então, assim, tanto conteúdo, já que a gente exagerou, pô, já tem mais de um ano de podcast, é difícil lembrar de tudo que a gente fez aqui, né? Mas... Se alguém está escutando, dizem que foi um assunto repetido, comenta aí para a gente, que a gente não lembra se foi repetido, não. Se a gente não está lembrando, então quem ouviu vai ter a menos aí. Mas o que acontece? Quando a gente considera ali a poeira de grãos, que está na CGH, que está trigo, cevada e aveia, aquele limite que está ali, ele já leva em consideração algumas contaminações que podem... Não leva em consideração apenas a poeira do grão, né? Então, se a gente pegar lá a documentação que explica o TLV da CGH, ele já até fala ali que pode conter resíduos de tintas, de pigmentos, resíduos de solo, material orgânico, em decomposição e tudo mais. Então, ele já leva ali em consideração várias questões. E, se eu não me engano, ele fala que pode ter até uma presença sílica e já está levando. Mas para esses cereais que a gente falou, né? Acho que não é poeira de grãos, é poeira de cereais, se eu não me engano. E aí, tem essas considerações aí. Mas na grande maioria das culturas que a gente tem aqui no Brasil, que é soja, milho, sorbo... O que mais? O que mais comum aí nas culturas de... Essas aí são as três mais comuns, né? Soja, milho, sorbo, etc. A gente não tem um parâmetro, né? Então, essa composição de sílica, dependendo de onde que vem, pode dar um resultado, sim, que seja significativo, né? Leandro, por um outro lado, a gente também já teve um podcast sobre agrotóxicos, né? Que é bem interessante. Então, se alguém ainda não viu, pode consultar lá. Mas eu queria que você abordasse aqui para a gente também como que procede nesses casos, né? Com o uso de defensivos. São dúvidas bastante comuns que aparecem para a gente, né? Como que eu, passo a passo mesmo, né? Se eu vou fazer uma avaliação de riscos em uma fazenda que usa defensivos químicos, como que a gente procede para ver se tem necessidade de realizar uma avaliação química ou não? É bem legal, Gabi. E a gente falando de defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, etc. O nome que quem quiser dar aí, a gente sempre se apega a um deles, né? E fala, então a gente às vezes tende a falar muito agrotóxico. Mas o que acontece, Gabi? Isso, a questão desses pesticidas, eles têm sido alterados muito, né? A composição deles, até as moléculas, os princípios ativos que são utilizados ali, eles têm sido alterados ao longo do tempo, né? Até para serem mais seletivos, serem menos tóxicos para nós. Mas a grande questão dos pesticidas é que se ele causa um mal, um dano, o intuito de uso dele é matar um organismo vivo, quer queira, quer não, ele vai causar um dano aqui para a gente também. Então, é bom a gente ter essa ciência de que eles podem causar mal. E aí, qual que é o grande desafio que a gente tem que ter, né? Eu até recomendo, quem está escutando e vendo, a gente aqui procura aí, a galfar sincrest, agrotóxicos, que a gente debateu esse tema assim muito lá. Mas a questão, o desafio são as novas moléculas que estão sendo liberadas de tempos em tempos. E o que acontece? Muitas vezes, não, muitas vezes não, né? Pode falar que 100% das vezes esses limites, quando tem uma dessas substâncias, né? Quando é liberada uma substância nova, não se tem um limite de exposição ocupacional para ela. Porque ainda a gente não tem dados epidemiológicos dessa substância, ela não foi para uso industrial. Então, leva um tempo ainda até ter limite. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que proteger o trabalhador. Existem várias formas de a gente fazer isso. Uma delas é utilizando o control banding, que é a gente proteger o trabalhador. Então, com base nas informações psicológicas dessa substância, a gente vai ali ver quais são os aparatos, os EPIs, ou o sistema de proteção coletiva que deve ser utilizado para aquela substância. Então, a ideia é essa. É a gente utilizar uma metodologia nem que seja qualitativa para fazer a proteção. Porque o que vai acontecer? Com certeza não tem limite para todas as substâncias ainda, principalmente as novas. As antigas, algumas já tem limite, a gente já consegue, já tem métodos de análise e tudo mais. Essas dá para coletar as amostras e mandar para o laboratório. Mas outro desafio que o pessoal tem é a periodicidade de uso. Não é um trabalhador, não fica 100% do tempo ou da jornada dele, ou ao longo de um ano, por exemplo, aplicando só um defensivo agrícola. Ele utiliza vários, então a gente tem que tomar esse cuidado de proteger o trabalhador nessas exposições aí que podem ser bem críticas. Então, são desafios que o pessoal realmente tem em relação aos defensivos, mas o nosso papel aqui é proteger o trabalhador. Então, a gente tem que arrumar outras formas de se fazer isso. A outra situação muito comum também, que a gente geralmente tem em grandes fazendas, é aquela da exposição a combustíveis. Às vezes, as fazendas um pouco maiores têm os seus próprios postos de combustíveis. E aí, Leandro, nesse tipo de situação, a gente tem o mesmo risco do que teria aí um posto de combustível desse normal da cidade? Ou é diferente? Como é que é? Douglas, eu julgo a priori, nunca estive em uma fazenda dessa, apesar do Rodrigo falar que eu sou dono de várias fazendas aí. Então, eu julgo a priori, cara, que a exposição tende a ser mais baixa. Eu não sei como funciona. Eu não sei se tem um frentista lá que fica abastecendo as máquinas. Talvez é o próprio motorista da máquina que vai lá e faz o abastecimento. Se você for parar para pensar, com certeza, ninguém vai fazer um posto em uma fazenda em clausurado. Esse posto deve ser em um ambiente ventilado, tudo ali. E a exposição deve ser bem esporádica. Então, e a tendência dessas bombas que a gente tem aí é que a exposição a vapores de combustíveis tende a ser muito baixa. Se a gente vê isso em frentistas que estão no dia a dia e na luta, na grande maioria dos postos, a nossa experiência nos diz que tem poucos. A exposição geralmente não é significativa, nem a gasolina, nem a álcool, nem a diesel. Em ambientes como esse aí é menor ainda. Se a gente pensar que a maioria dessas máquinas ainda rodam a diesel, você pensar que o diesel é uma substância menos volátil ainda, um combustível menos volátil ainda. Então, a tendência dessas exposições são desprezíveis. Lembrando, lógico que eu falei que é generalizando. Lógico que você deve ter máquinas, a gasolina, etc. Mas a grande parte dos maquinados agrícolas rodam a diesel. É importante ficar atento também que podem ter alguns funcionários que realizam manutenções nesses equipamentos. Então, às vezes, alguns procedimentos talvez mais simples, não se é o certo, mas tipo de solda ou de utilizar algum graxo, algum óleo, também pode ter riscos envolvidos, né? Parte de manutenção mesmo. Total, Gabi. E eu estava querendo falar um negócio e eu me perdi no meio das minhas falas aqui. E aí eu sempre falo demais, né? Mas, assim, a primeira coisa que todo mundo tem que pensar, independente de onde que ocorrem as exposições, é... Eu vejo, as perguntas são frequentes para a gente. Ah, o que é uma valinha em tal ambiente? O que é uma valinha em tal ambiente? É, de novo, é pensar. Existe exposição? É o principal, porque eu não sei, provavelmente vocês devem falar aí de medicamentos que são utilizados nos animais, se for pecuária, né? Então, assim, você para para pensar. Alguns são sprays, mas grande parte deles também são utilizados na forma de injetáveis, né? Então, existe exposição àquele agente ali? A mesma coisa eu queria falar isso na hora que a gente está falando dos defensivos agrícolas. É, a primeira coisa, existe exposição a esses defensivos agrícolas? Essa é a primeira pergunta que todo mundo tem que responder. se não existe exposição, não tem o que avaliar naquele momento, né? Então, a gente tem que ter essa ciência para não ficar cometendo erros de avaliação e, às vezes, pedir um monte de análise que não faz o menor sentido. Exatamente. Na questão do posto aí, eu só queria problematizar um pouco mais, né? Porque sempre quando a gente discute essa questão de posto de combustível ou gasolina, diesel, sempre vem aquela pergunta do benzeno, né, Leandro? E aí, a gente está cansado de ouvir isso aqui já. E aí, quando a gente pensa principalmente em legislação, a gente começa a entrar em mais problemas ainda. A gente, por exemplo, tem aquele anexo só para tratar do benzeno, né? Mas ele exclui postos de revenda de combustível, não é isso? Sim. E aí, e para o postinho da fazenda? Não é revenda, né, Douglas? Não é revenda, né? Aí eu entendo que poder... Não, mas eu acho que agora eu tenho que verificar lá. Eu não sei se ele fala do posto de combustíveis, mas também isso é válido para combustíveis ou é só postos. Agora me deu uma dúvida aqui. É, é. Na verdade, aqui a gente está falando tanto de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso. Então, tudo isso aí vai estar envolvido. Então, tudo relacionado a combustíveis, né, vira exceção nesse anexo. É, então, assim, ele não é um posto de revenda de combustível, mas se a gente utilizar essa abordagem aí, que se, agora eu posso até verificar enquanto a gente vai vendo aí, o que está falando lá exatamente. Mas, se eu não me engano, ele está todo relacionado, né, à parte de combustíveis, né? Então, acho que todos os combustíveis se excluem. Então, se todos os combustíveis se excluem, não tem que fazer PP ou B lá, né? Bom, aqui ele exclui principalmente os derivados de petróleo, né? Ah, sim. Então, a gente ainda teria outros combustíveis aí que não são derivados do petróleo e que talvez deveriam entrar em algum outro tipo de monitoramento ou algum outro programa. Mas é sempre assim, sempre quando a gente traz esse assunto, a gente tem discussões, principalmente por se tratarem de anexos jurídicos, né? Verdade. Várias interpretações, uma complicação que só. Eu estou até que aqui é exatamente isso que você falou, né, Douglas? Mas, para mim, é claro, o presente anexo não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. Então, pronto. Então, tem armazenamento, tem transporte, tem distribuição, tem uso. Então, ali não se aplica nesse anexo. Então, realmente não entra. E essa questão do benzene também é uma confusão danada porque, se a gente for considerar em termos de programa de prevenção, já tem, no limite da gasolina, é considerado o limite do benzeno, já lá dentro é considerado que tem uma composição de benzeno, né? Então, a gente fica limitado a essas questões aí de legislação, interpretação. Então, assim, se a gente fosse pensar em PPRA ou GRO, porque a gente está na fase de transição aqui, né? Então, não sei quando que o pessoal vai ouvir se vai estar valendo PPRA ou se vai estar valendo GRO ainda, né? O PGR. Então, assim, se for olhar para esses programas, a gente não tem que olhar o benzeno separado, porque na própria gasolina, no próprio TLV da CGH, já é considerada a composição de benzeno na gasolina, né? Então, assim, realmente não faz sentido. Então, o benzeno não tem que fazer PPLB para essa fazenda e, a meu ver, também, para os programas de prevenção, muito menos. Aí cabe a questão do benzeno, que é olhar qualitativamente o anexo 13, porque sequer ele tem limite no anexo 11 também, né? Então, o benzeno vira uma bagunça em geral, porque ele não tem limite definido. O que tem o anexo 13, que é um VRT, né? O valor de referência tecnológico, que não é um limite de tolerância. Então, para se for enquadrar a insalubridade, teria que olhar ele no anexo 13. E aí é qualitativo. Exatamente. Como sempre, benzeno trazendo aí discussão para a gente em todas as situações. Leandro, por um outro lado aí, a parte de agricultura mesmo, é muito utilizado, né? Fertilizantes, adubos. Como que a gente avalia isso? O que você acha que é mais comum também de ter? Se há um risco químico? Como que a gente consegue analisar essa situação? Bom, Gabi, eu pensando aqui, eu vou resgatar minhas memórias do meu avô lá na fazenda, quando ele ia adubar um pasto. Então, vamos pensar aqui, né? Esses fertilizantes, geralmente, eles vêm em flocos de tamanho grande. Então, aqui eu estou pensando em uma fazenda pequena, né, gente? Porque eu não tive contato com fazenda grande. Então, o que acontece? O que eu lembro, assim, do meu avô fazer? Eu não via muita exposição a esses materiais, não, para ser bem sincero, porque tinha o maquinário que ficava atrás do trator, que era plantadeira e etc. E o que que acontecia? Meu avô pegava lá o saco de adubo, abria ele e virava ali dentro da plantadeira. Então, não tinha quase nenhuma exposição a subir, um pó ali. Mas se a gente for pensar, o que são os adubos? Geralmente são sais solúveis, né, de nitratos, sulfatos, alguma coisa de potássio. Ou junto, né, nitrato e potássio, que você tanto nitrifica o solo enquanto coloca potássio. O famoso NPK, né, eu acho que o N é de nitrogênio, fósforo, algum fosfato, de alguma coisa ali. E esses materiais tendem a ser solúveis, né, em água, porque a intenção é que ele vá para o solo e fique ali, né. Então, tem alguns que podem ser a base de amônia também, né, mas alguns sal de amônia e etc. Assim, a meu ver, assim, para pequenos produtores, eu não vejo uma exposição significativa, não. Ela é bem pontual, às vezes, no momento de abastecimento da plantadeira e etc. Ali, mas e são de materiais solúveis, né, que sequer tem limites e sequer são tão tóxicos, assim, se a gente for parar para pensar na maioria dos casos. Eu não sou engenheiro agrônomo também, então, a composição exata dos adubos aqui, eu vou falhar um pouquinho a memória, mas mas devem ser sulfatos de metais solúveis, né, nitratos, que aí é tudo solúvel, fosfatos de metais solúveis, etc. E, assim, a meu ver, eu julgaria, assim, sem estar vendo cada processo, né, é difícil a gente falar aqui, porque a gente não está vendo cada processo, a tendência é que não tenham exposições significativas a agentes que possam causar muito dano, né. Vocês encontraram alguma coisa a mais? Tem alguns casos que aparecem para a gente que a pessoa manda, tipo, todos os defensivos, todos os... Tudo que utiliza, né, então, tem alguns adubos que são a base de cobre, né, que tem alguns enriquecimentos de solo. Então, sim, tem alguns minérios, alguns enriquecedores, adubos, que utilizam minerais, né. Então, esses casos, quando é uso bem extensivo, é esperar, pode ser que tenha, mas o negócio já falou, tem que ser uma quantidade muito grande e também são exposições que tem que entender como que é a exposição do trabalhador, né. O cara vai... O trabalhador utiliza uma vez por semana esse adubo ou só durante um período da colheita, da produção, ele vai utilizar, é da safra, ele vai utilizar isso. Então, beleza, você vai fazer avaliação para um período que ele é único, ele não representa toda a vida do trabalhador no ambiente de trabalho, né. É importante levar isso. Não, e assim, esses materiais geralmente são micronutrientes, né. Então, a tendência é que não tenham concentrações muito elevadas ali também, né, porque são micronutrientes. Então, sim, o negócio falou, às vezes a exposição é pontual, às vezes você utiliza uma abordagem qualitativa e aqui a gente está falando, né, gente, não é nada muito tóxico, né, porque, cara, você está usando alguma coisa que você vai usar para colocar no solo que vai crescer uma planta que vai ser usado como alimento ou para um animal ou para a gente e depois o animal vai virar alimento para a gente. Então, não pode ser. Você não vai botar, por exemplo, mercúrio, por exemplo, no negócio. Claro, porque a gente, no final das contas, vai virar alimento. E são composições de materiais que já estariam ali no solo, né. Então, são coisas que a tendência, a tendência que não sejam tão tóxicas, né. Então, sejam sais bem solúveis ou micronutrientes que a gente já até tem no nosso corpo, né. Em quantidades diferentes, lógico. Mas, assim, é isso que você falou. A gente tem que pensar muito bem que, às vezes, a gente atuar com uma medida preventiva ali, na hora que ocorrem essas exposições desse trabalhador, de você colocar um EPI nele para ele usar bem dimensionado, de acordo com o control bending, por exemplo, já mitigaria bastante o risco sem a necessidade de fazer uma determinada avaliação que a tendência não dá concentração significativa nenhuma, né. Porque se a gente for pensar na jornada, ele faz pontualmente esses abastecimentos, etc. Porque depois que está na própria máquina, é meio que vai caindo direto no solo, né. Muitos dedos, assim, vão cair no solo. Eu sei que tem uma máquina que espalha calcário, né, para correção de acidez do solo, que aí, sim, ela é tipo uma pazinha que fica, tipo, batendo, assim. Então, vai caindo no calcário e aí ele vai espalhando uma nuvem, assim, de calcário. Então, assim, às vezes, vai ter que tomar um cuidadozinho maior com... Isso vai depender do fertilizante ou do corretor de solos, de acidez do solo, que vai ser utilizado ali, né. Mas cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Aí, quando você vai pegando também as instruções dos próprios fabricantes, se você seguir as instruções, você já está dando todo o procedimento de segurança para os trabalhadores, de forma geral. Então, nessa parte de agricultura, eles são bem... As FISPs são bem completas, né. Eles têm essa preocupação de colocar lá, a pessoa tem que estar... descreve qual o tipo de EPI, assim, pelo menos as empresas mais sérias, né. Então, tem toda essa proteção que já é esperada em cada caso. Um outro caso também, que já apareceu para a gente algumas vezes, também está relacionado com a fazenda, é aí a indústria de aviários, né. Geralmente, existe aí uma desinfecção muito grande dos ovos com agentes que são bem agressivos e, às vezes, até mesmo o próprio excremento, né, dos frangos e daqueles outros animais que são cultivados ali. a gente já viu aí exposições, por exemplo, à amônia para desinfecção... desses excrementos, também misturas de formol e metanol para fazer a desinfecção de todo o ambiente e dos próprios ovos, que pode configurar aí uma situação bem preocupante, né, porque alguns desses agentes, como o formol e o metanol, são muito agressivos, né, Leandro? Ah, e o formol é cancerígeno, né, então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Ele tem limites tel também, então, às vezes, se for um ambiente muito fechado, alguém entrar ali com concentração muito alta pode dar um efeito de curta duração, então tem que tomar muito cuidado mesmo em relação ao formol. Em relação aos excrementos, aí eu acho que vocês vão ter mais prática do que eu mesmo, assim, eu cheguei a detectar exposições significativas à amônia, mas vocês já viram algum resultado que deu, ou se é... Depende do tamanho da grande também, né, da ventilação que está lá, né? Exatamente isso que você falou, depende do tamanho da ventilação, porque, assim, a gente já teve casos que teve, valores até muito altos, enquanto já teve outros casos também que não apareceram, então depende muito de situação. Se for uma grande fechada, a grande também, o galinha ser aberto, tem essas diferenças em todo o processo de criação, né, das aves. Então, visitar, não tem jeito, você não vai chegar lá e fazer mágica, né? Sem sombra de dúvidas, mas isso que o Douglas trouxe aí do metanol e do... do metanol e do formodeído é super importante, né? São agentes que eu não esperaria e, às vezes, gente, é uma coisinha meio boba, mas a gente tem que parar para pensar, às vezes, assim, quem que são os profissionais que estão ali executando esse serviço, né? Então, às vezes, são muitas mulheres que estão nesses aviários e tudo mais e, às vezes, existem a questão do formol, né? Então, a gente tem que ver as práticas, né? As mulheres, às vezes, fazendo os negócios com o cabelo, com o formol, põem formol no esmalte para endurecer a unha, etc. Então, tem gente ainda que vê o nome formol e, às vezes, vai ver aquele nome formol ali, ah, pô, isso aqui não é nada, é que é negócio que eu uso lá no cabelo. Então, assim, tem gente que ainda não sabe dos riscos, né? Então, a gente tem até que tomar com esses cuidados porque tem coisa que banalizou na nossa cultura, mas a gente não sabe o dano, aí as pessoas não sabem o dano que podem estender isso aí para a vida delas, né? Então, a gente tem que tomar muito comum com algumas coisas que foram banalizadas. Leandro, chegou para a gente também recentemente uma solicitação relacionada à questão da nutrição animal, né? A obrigação de ração, no caso, a fazenda ela vai utilizar, né? E na composição que chegou para mim até esses dias, coloca com a ração um tanto de metais. E aí, como que a gente avalia isso? Tem que avaliar, de fato, todos os metais que estão presentes nessa ração, como que funciona? Então, Gabi, de novo, volto àquele ponto, tá? Lembrando, tô lembrando lá do meu vôzinho lá na fazenda. Tá, como que ocorre exposições à ração? Pô, sabe, eu não tô conseguindo ver na prática exposições significativas à ração. Vou ser muito sincero. Ah, tem micronutriente? Tem metade? Sim, é micronutriente, pros animais comerem, né? Então, assim, lá, eu lembro, tipo, na fazenda lá, meu vô tinha, a ração tinha vez que ela vinha peletizada, então vinha uns pequenos peletizinhos, assim, então é menos ainda. Ou floculada mesmo, normal. Só flocos grandes, né? E assim, o que que era o trabalho? Era, tipo, tinha um tambor cheio de ração e vinha e colocava. Ah, mas fazendas maiores, vai vir um trator, um negócio que vai despejar essa ração. mas aí, de novo, será que levanta uma quantidade significativa desse material? Tem que parar para pensar, tem que avaliar cada caso. As minhas lembranças só retomar o pequeno produtor rural, mas no grande a gente teria que avaliar. Mas esses micronutrientes, dificilmente, Gabi, vai ter uma função ali significativa a um desses metais que vai dar alguma coisa significativa. não tem nenhum metal extremamente tóxico, né? A gente não está falando de ter chumbo, de ter mercúrio, de ter arsênio nessas rações, né? Na grande maioria dos casos. Porque senão ele vai causar um dano também para aqueles animais que estão lá, né? Então, eu vejo, assim, que às vezes é micronutriente, cobalto ou cobre, né? Deve ter alguns metais assim que são micronutrientes. Eu não vejo a necessidade, sendo bem sincero, eu acho que tem a tendência a não ser algo significativo. Mas, como disse, tudo é tendência, né? Não posso bater o martelo porque vai depender de cada lugar, de cada disposição. O que é comum de ter de ração é na própria fábrica de ração, né? Porque aí você vai ter um processo de enriquecimento bem específico desses minerais. Então, nessa situação, você tem uma concentração que realmente pode complicar. É igual também é uma situação específica na fábrica, né? Quando você vai seguir toda a linha, ela vai ter uma linha que não tem essa exposição no começo, vai ter a linha onde vai ser utilizado que vai ter exposição e depois que passar dela também, como as quantidades já vão estar menores, não estar diluídas e vai ter um negócio que você falou, viram pallets, viram flocos, o risco também já é bem difícil de ter. Mas, acompanhar todo o processo de produção, né? A gente está falando assim, de que a gente conhece de um caso ou outro de produção que a gente já viu, mas cada um é diferente do outro. É, que é tipo, é diferente, se a gente for parar para pensar, né, gente? Tipo assim, igual farinha, igual tem limite para farinha, o pessoal fica pensando assim, ah, beleza, mas a farinha tende a ser moída de uma forma muito fina, né? Porque isso é o básico, então, é diferente do farelo, de soja, tanto é que são os chamados de farelo, do fubá. Estou lembrando o que tinha lá na roça, né? Então, era farelo de soja que meu avô comprava, ou hélio milho que moía lá, ou comprava o fubá, o negócio. Então, assim, você via cada foco do tamanho, que você via o tamanho do foco, olho nu, né? Então, assim, não é algo assim, aquele negócio assim, se você jogar para cima, ele vai cair no chão antes de você inalar, né? Então, assim, vai ter o piquinim, vai, mas a tendência é que não tenha uma dispersão muito grande deles. E se for, eu me preocuparia muito mais com o particular do inalável geral do que esse agente em si. Eu trataria eles como um PNOS inalável, para ser bem sincero com vocês, assim, nesse primeiro princípio, porque eles vão ser de baixa toxicidade, insolúveis, e não tem o TLV específico, né? Esses metais que vão estar ali, a concentração já tende a ser muito baixa, né? Se você tem uma exposição significativa ao metal lá, você tem que quase estar afogando no meio dessa ração, desse alimento aí. Bom, Leandro, acho que para a gente fechar aqui, então, é bom a gente frisar, né? Principalmente na situação onde a exposição não é contínua, né? A gente citou aqui vários pontos onde, por exemplo, na agricultura, com a utilização de fertilizantes, com a utilização de agrotóxicos, a gente tem situações, até mesmo no posto de gasolina, lá de dentro, a gente tem exposições que não são exposições contínuas, e por não serem exposições contínuas, elas, muitas das vezes, não tendem a ser muito relevantes, né? Para a jornada ali de trabalho, para a vida laboral daquela pessoa. E fora que, muitas das vezes, principalmente em fazendas grandes, a gente tem muito o perfil do prestador de serviço, né? É o cara que vem de fora e ele vai passar um período ali trabalhando naquela fazenda. e aí só reforça ainda mais a característica de intermitência, né? Desse trabalho. Sim. E tem a questão, Douglas, que eu colocaria aí junto, que é, também é, tirando os pesticidas e etc., os demais agentes utilizados, tirando o setor de manutenção também, se for uma fazenda grande, são coisas que não são tão danosas, né? A toxicidade é mais branda, né? Então, frente a outros agentes aí, igual outros que a gente discutiu. Então, assim, é engraçado, até para a gente finalizar, igual alguém vem me perguntar que a gente químico avaliar na hora que está fazendo a marcação do gado. Vocês, é tipo, vocês já viram, sobe uma fumacinha, né? Vocês quentam ferro num maçarico lá e queima, literalmente, o gado, a vaca, o boi, o bezerro e tal. E aí, sobra a fumacinha. Mas, que negócio, é muito intermitente também, você não faz marcação de gado todo dia, tem coisa que, de novo, qualquer representatividade dessa exposição ali, é a queima de matéria orgânica mesmo. Então, assim, tem horas que a gente tem que pensar no bom senso da HO também que tem coisas que não fazem sentido. Galera, aproveitando esse gaste do Douglas que você falou, tem um caso que é importante, né? O técnico, o engenheiro vai fazer a avaliação de um local específico, mas, igual ele falou, os trabalhos são intermitentes, pode ser que esse trabalhador, ele faça um período nessa fazenda, depois ele faz na outra fazenda o mesmo serviço e vai acumulando a jornada de trabalho dele, mesmo que não seja uma coisa, naquele local que esteja exposto, ou assim, em quantidades muito pequenas, no grande, no longo, no período, de um ano, tanto que ele está trabalhando nos locais, vai ter esse risco. Então, assim, são profissionais que estão à margem, né? Eles podem estar sendo, estão sendo expostos a vários agentes e nenhum local está sendo protegido porque se for pegar, fazer essa avaliação mesmo de exposição em período de jornada de trabalho, ele não está exposto, né? Total. E eu dou esse exemplo que é muito comum com pesticidas, tá? Às vezes é muito comum contratar um terceiro para ir aplicar pesticida ou o cara com a bomba costal ou o cara que tem um trator com equipamento para fazer isso e às vezes esse cara está fazendo isso todo dia, todo santo dia da semana com agentes diferentes, mas não em um só local, né? Então, ele está rodando. Então, a gente tem que ter a preocupação com esse pessoal, com certeza. Isso, normalmente, esse profissional nem tem quem cuidar dele, né? Porque ou é uma pessoa que presta serviço por conta própria, então, é difícil ser uma empresa também que faz isso. E tem as empresas que fazem isso, né? Que devem ficar espertas que os profissionais deles estão correndo esse risco, né? Ao longo dos anos. Não, com certeza. E aí, cabe, às vezes, até pensar em ter um técnico ou um engenheiro de segurança de trabalho porque ela vai lidar com alguns agentes que podem ser muito tóxicos. Legal. Eu acho que é isso, pessoal. Bom, a gente teve um bom papo hoje, né? Deu pra tirar as dúvidas que aparecem aí pra gente mais comumente. Tudo isso que a gente citou aqui, a gente meio que foi literalmente um estudo de caso. A gente já teve propostas indicando ou não indicando essas avaliações. A gente achou bem interessante, né? Tornar público isso porque realmente é a dúvida da galera. Show, não. Isso é muito legal. E aí, qual que vai ser a hashtag do episódio? H.O. na Fazenda? Fazenda do Leandro. Qual que era o nome do Fazenda, Leandro? H.O. na Fazenda, pô. Então, quem chegou até aqui agora, comenta aqui embaixo. A gente quer ver se vocês estão assistindo, ouvindo o podcast inteiro nosso. Coloca aí, comenta, bota nos comentários a hashtag H.O. na Fazenda. Então, a gente vê se o povo tá vindo mesmo, né? E aproveitando que a gente vai fazer essa série de estudo de casos, então, se aparecer mais algum situação muito específica que vocês viram um pouco, que vocês querem que aprofunde, fala pra gente que a gente vai fazer um estudo bem legal em cima pra direcionar pelo menos algumas dicas de como fazer. Inclusive, esse podcast foi inspirado numa dúvida de um ouvinte nosso, então, pode mandar pra gente que a gente tá bem atento aí às sugestões. Com certeza. Então, valeu, gente. Abraço pra todo mundo aí. Acompanha a gente em todas as redes sociais, né? A gente tá aqui todo sabadão no nosso H.O. Fácil em Caste. A nossa pausa pra respirar, né? Pra gente falar de higiene ocupacional. Toda terça-feira eu tô aí com as lives às 19 horas. Todo dia tem conteúdo novo no meu Instagram, no meu YouTube aqui também. E abaixo desse vídeo aqui vai ter os links pra você me acompanhar nas redes sociais e entra também no nosso canal do Telegram que lá tem aula grátis todos os dias. Eu mando um áudio e te ajudo aí. a descomplicar o reconhecimento de riscos químicos pra H.O. E também, né, Douglas, quem quiser. O Douglas agora tá cuidando da parte de novos clientes da Analytics. Quem quiser entrar em contato com a gente aí pra bater um papo com você, pra você tentar ajudar nas análises aí, só ligar pra gente ou te mandar um e-mail. Exatamente. Só encaminhar um e-mailzinho lá pra gente no comercial arroba analyticsbrasil.com.br e a gente troca uma ideia. Isso aí. Então, valeu todo mundo, gente. Isso aí. Valeu, pessoal. Aqui é a próxima. Ninguém vai falar, não? Vai encerrar com a frase. Não, fala aí, Douglas. Tem muito tempo que você não fala. Continue bem respirando por aí. Ah, não sei o erro. Então, continue respirando bem por aí. Não errei. Eu só quis fazer diferente, vai. Todo mundo faz igual sempre. Tá, valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.